E no vídeo de hoje vamos jogar duas partidas e vamos contratar, mas antes rapaziada, se inscreve no canal, aperta aquele botão de hypar e vamos bater, aquela famosa meta de 400 likes meus irmãos irmãs, vamos que vamos que hoje só tem jogão Olha só rapaziada, as notícias, né, interessantes, Caleri vem mostrando grandes atuações e sentimentos por São Paulo e tem sido um líder dentro de campo, né, e olha só, quartas de final São Paulo e River Plate, hein, vai ser de lascar Bom, meus brothers, e lógico, a gente precisava, né, rapaziada, como eu disse pra vocês, de lateral, né, principalmente lateral esquerda, até que a direita a gente tá bem servido Mas, enfim, né, rapaziada, Wendel e René, não temos tempo de observação, mas eu tenho já uma ideia de quanto eles custam, beleza? Fito isso, vamos mandar uma proposta, tá, rapaziada, eu não sei quanto ele custa e não temos tempo pra observá-lo Então eu vou colocar 5 milhões de reais mais 15% de cláusula, vamos ver Ah, então, então tamo próximo, né, não, óbvio que eu não vou colocar o Arboleda, né 6, ó, 6 milhões, então, vamos lá, Neone e vocês, 6 milhões, Neone e vocês, vai Ah, aceitaram, beleza, o Wendel, passamos do primeiro, né, desse primeiro, dessa primeira parte, né, rapaziada Eu acho que, assim, pelo que eu tinha visto, rapaziada, o Wendel tem um over até melhor do que o René Então vamos negociar com ele, 6 milhões de reais, não é um valor tão alto E já tá na cotação do real aqui, tá, rapaziada, até que é bom, jogador que tá no Leicester Ele vem pra ser titular do São Paulo, brother, sem dúvida nenhuma E já pra estrear no Brasileiro, meu irmão, aqui é ganhar tudo, meu parceiro Aqui que é complicado a gente acertar, velho Cara, eu vou, pra não ter problema, eu vou colocar 33 mil, eu acho que ele vai aceitar Beleza, acho que até com 30 mil ele aceitaria, hein, mano Bom, meus brothers, o último reforço dessa janela O Wendel, lateral esquerdo do Leicester Vem aí, brothers, pra fortalecer o elenco do Tricolor Paulista Vem pra ser apresentado o Wendel, lateral esquerdo Daquele jeitão, já vem pra ser titular, mano Não tem ideia, rapaziada, já vem pra buscar a posição Wendel Vamos ver o que a diretoria acha, né, rapaziada, jogador pronto já, né, mano E a diretoria viu com bons olhos, mano, uma nota B Ótimo preço, né, pessoal Acho que a gente fez até Então vamos pra dois jogos, né, rapaziada A gente que tá numa crescente Vamos dizer assim, a gente tá numa crescente Estamos melhorando bastante O Wendel já vem pra ser titular, sem nenhuma dúvida disso, rapaziada 7 e 7 de over, que contratação, já vem pronto, 31 anos no auge Da sua forma física Agora vamos pros jogos, né Bom, rapaziada, São Paulo Internacional, né, brothers Um grande jogo de futebol Olha só essa sequência de jogos, né, mano São Paulo e Inter, rapaziada, amanhã eu vou fazer uma live, tá Provavelmente na parte da meio-dia, uma da tarde Então já fiquem ligeiros, certo Vamos ver essas mensagens não lidas Jogaram duas partidas do Campeonato Brasileiro Que estamos, inclusive, brigando, rapaziada Olha só, estamos na quinta colocação A dois pontos do líder Cruzeiro, certo Depois desse jogo eu vou mostrar Acho que até no final do vídeo Eu vou mostrar a tabela de artilharia, tá E, rapaziada, o Wendel já vem Caramba, ele tem uns maiores overs Já chegou com um dos maiores overs, né É, meu irmão, vamos lá É, bom O Juan tá aqui, vai pro jogo, né, brother O Juan tá aqui, vai pro jogo O Arboleda tá bem cansado, tá, rapaziada Então não vai pro jogo Alan Franco tá aqui Então vamos com a zaga reserva Ok, beleza, maravilha Nestor Deixa eu ver se ele pega mais aqui Não, o Alisson pega melhor aqui Então, cadê o Anthony, velho? Nossa, o Anthony tá aqui, velho Nestor No lugar Do Jandri Beleza? Esse é o time que vai Enfrentar o Internacional No Ultimate E é, rapaziada E também eu vou apresentar pra vocês Amanhã também O patch, né Das redes Do gramado O patch realista Vou mostrar pra vocês Com calma É isso aí, rapaziada São Paulo Internacional No Morumbis A expectativa altíssima Vai deixando o seu joinha Olha o Caleri Falei pra vocês, mano Lembra aquela hora Que eu tinha mostrado pra vocês A tabela? O Caleri Tá simplesmente Com 14 gols, mano Eu vou mostrar pra vocês, né Pode pá E vem um novo tricolor aqui, rapaziada Já pra ganhar tudo, hein, meu irmão Já trouxemos um excelente lateral esquerdo Um bom over Já pronto Já pronto pra jogar Pagamos até barato nele Diretoria, viu Com bons olhos Vamos que vamos, hein, mano E vem o Internacional Os primeiros lances Alan Franco Vamos, Pablo Maia Vamos aí, Pablo Maia Já joga a bola No Wendel Wendel no Lucas Moura Lucas Moura Agora nós temos lateral, velho Isso faz uma diferença, meu parceiro Nossa, como tá o edifício Aquela lateral esquerda ali Nesse primeiro semestre, hein, mano Solta a bola, Igor Vinicius Ficamos mais fortes, Antony Vamos, Antony Toca a bola Pelo campo de ataque Oscar, você tá impedido Meu filho, tá impedido aqui Vamos lá, Antony Antony Cortou Antony Toca a bola Pablo Maia Vai, Luquinhas Vamos, Luquinhas Soltou a bola Lucas Moura Solta aqui, meu irmão Pisa na batida de Oscar Defendeu o goleiro Vamos Ah E vem o Wendel Bom de bola, hein, mano Tô gostando dos primeiros lances do Wendel aí Com a camisa do Tricolor Bola no Luquinhas Luquinhas Gira a bola pra dentro Bola no Wendel O Wendel de novo Soltou Vai embora, Wendel Calma Luquinhas Sem doideira Toca a bola de novo no Wendel Wendel Bola no Pablo Maia Pablo Maia Soltou no Alisson Vamos, Alisson Vamos, Alisson Vamos, Alisson Vamos lá, Antony Passou o Antony Antony Passou, meu irmão Corta a bola pra dentro Soltou a bola Caleri pisou Olha o gol do Tricolor Pablo Maia Bateu de novo o Caleri Defendeu o Robert Olha o time Como tá melhor o time do São Paulo, hein, mano O Tricolor com o Igor Vinícius Tentando achar alguma jogada Vamos, Antony Cortou a bola pra dentro Boa, Antony Já foi embora Foi falta, hein, juiz Bola no Antony Até o futebol do Antony melhorou, velho Pablo Maia Bola aqui no Lucas Moura Vamos, Lucas Moura Cortou Vamos, Luquinhas Oscar, vai, Oscar Ah, vamos Tirou Dei nada Vamos, Endel Nossa, vai embora, Lucas Boa, Wendel Bola no Lucas Moura Vamos, Lucas Moura Vai embora Vai embora, Luquinhas Luquinhas cortou Passa Que isso? O que foi isso, cara Que ele fez? Caramba Tá burro, hein E vem Pablo Maia Na velocidade Vamos, Tricolor Vamos, Tricolor Vou ter que soltar o time mais ainda Se a gente não fizer um gol logo, hein, mano Vamos, Luquinhas Luquinhas Solta a bola no Caleri Que dominou errado a bola, hein, mano Esse tipo de escalação contra um time do escalão do Inter não é muito boa, né, velho Mas, vamos lá, cara Estamos jogando bem até na batida Ai, tomamos o gol Os cara desce uma vez pro ataque Uma vez pro ataque Faz o gol, velho Vem o Endel Cortou o primeiro lance Belo Toque do Endel Vem Luciano Luciano Tá tudo errado aí O time do Inter Luciano acerta o passe Só isso que eu precisava, cara Vamos, Endel Ah Errou Errou Ai, tá impedido Ele deu falta Ah Ah, mano Aí é demais, cara Mano Olha a bola no Galopo Galopo Vamos, Luciano Domina, domina, Luciano Vamos lá Luciano Soltou no 2 Corta a bola Vamos, Lucas Moura Lucas Moura Dominou Ai, Jesus amado Pablo Maia Ninguém marcou o Luquinhas Vamos, Luquinhas Vamos, Luquinhas Jogou Ah, mano Não é possível Acabou a bola, mano Tô apertando pra você tocar, caralho 2x0 entra Ai, mano É, fazer o quê? Futebol é isso, cara A gente martela, martela, martela Os caras vêm duas vezes Faz 2x0, mano Ficou com a bola Mas não foi Não foi muito efetivo Com a bola, não, mano Caleri Soltou a bola Caleri Bate no gol Caramba, velho Os caras chutam Ah, chutam de qualquer jeito É caixa, velho É fogo, viu, mano Bom, a gente tentou, rapaziada Mudamos a estratégia Mas Felizmente, mano 2x0 internacional Tem que aceitar a derrota mesmo Vamos, meu filho Pega a bola Boa Felizmente Tem que aceitar que a gente também perde, né, mano Tem que achar alternativas Agora não vai pegar o Botafogo, velho Caramba, velho Dois chutes e dois gols Faz parte A gente perdemos o jogo, né, cara Não adianta choramingar Não tá funcionando essa tática de um homem só na frente A gente sofre muito com isso Caleri fica muito Caleri fica muito isolado, né, mano A tática tá com 4-2-2, né Vamos dizer assim Sempre equilibrado Caleri e Luciano de novo na frente Certo Lucas Moura aberto Beleza Aqui vai Pablo Maia e Alisson, né, que é a volância principal Os nossos dois zagueiros estão recuperados aí, né Tá tudo morto, né A gente precisa vencer do Botafogo Lá no Engenhão, irmão Imagina a dificuldade que é isso Vamos lá, mano Não tem que se lamentar, não, cara Não tem que ter parlamentação Vamos pra cima Santos Engenhão Sei lá Tudo é a mesma coisa Botafogo e São Paulo Campeonato Brasileiro Betano Pet FC Mania Contrate link na descrição E amanhã eu vou apresentar pra vocês O Pet Certo, rapaziada O novo Pet Que além do FC Mania Tem o Pet de Gramado e de rede, né Também de câmeras realistas Certo, brothers É isso aí, mano Chegou o grande momento Se quiser ser campeão Tem que ganhar esse tipo de jogo, né Bola rolando, hein Time, né, rapaziada Mas aqui tá em nono Não tá fazendo um bom brasileirão, não, mano Vem Alisson Vem Alisson Já recuperou Já recuperou Lucas Moura Vai embora, vai embora, Canelli Vai embora, Canelli Corta a bola Soltou no Luciano Luciano Vai embora, fio Não para Os caras ficam olhando, velho Ficam louco isso, mano Fogo Wendel, mano Que contratação que a gente fez, mano Parabéns aí Todo mundo Todos os envolvidos Olha aí Soltou Luciano Luciano Vai, meu filho Vamos, Igor Vinícius Igor Vinícius Cortando por dentro Vai, vai, Luciano Jogou a bola Luciano Ai, vamos, Oscar Vamos entrar no jogo, parceiro Você é do Rafael, meu irmão Caracoles, mano Vem Alisson É um jogo muito difícil aqui Rapaziada Vamos lá, vamos lá, Caleri Vamos lá, Caleri Boa, boa, boa Movimentada Vamos, Caleri Eu tô vendo Eu tô vendo a passagem O Oscar tava passando sozinho, hein Vamos lá, vamos lá Tamo chegando Tamo chegando, pelo menos Alisson recuperou Lucas Moura Lucas Moura Calma, calma, calma Posso de bola Posso de bola Alisson Vamos, Alisson Soltou no Luciano Luciano E é você, Oscar Caramba, ele marcou, velho Filha da mãe Marcou, mano Bola aqui Deu certo Oscar Pisou Nossa O Caleri Vai sair na cara Dificuldade Bola aqui no Caleri Caleri Cortou Ó E aí, mano E aí, juiz Quando eu dou esses carrinhos Os caras expulsam, velho Ele tomou a frente do cara, mano Ah, tá Quando eu dou esses carrinhos O último homem Eu sou expulso É bom ele expulsar mesmo Ah, vai dormir, rapaz O Caleri tinha tomado a frente já Olha aí Que filha da mãe, velho Bota fogo com um a menos Rapaziada É isso que eu queria, meu irmão No Oscar Oscar Passa Passa, Igor Vinícius Passa, meu filho Igor Vinícius Soltou Boa Igor Vinícius Vamos Foi gol Vamos Vezeritinha do lado Vamos, São Paulo Foi bom, velho Você é louco É do Tricolor Meus brothers 1 a 0, mano É difícil demais O Campeonato Brasileiro Mas vamos sempre tentar, rapaziada Boa time Boa Ficou muito forte, mano Pelo amor de Deus Rafael Tá impedido Tá impedido Ele tá impedido Ele tá impedido Falei Impedido O que o Oscar foi fazer aí, mano Me explica Pelo amor de Deus, mano Solta de pé em pé Igor Vinícius 1 a 0 Tricolor 1 a 0 Tricolor Calma, gira Boa, Igor Vinícius De pé em pé Wendel Toca a bola Oscar Vai, Oscar Progrid 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 Luciano Nossa senhora Quase O tempo 1 a 0 nós O cara com a menos E o jogo é difícil, mano Os caras estão dando espaço Mas tá difícil Vamos, Caleri Vamos, Caleri Girou Caleri Mano, os caras ainda assim Dá trabalho Mesmo com a menos, velho Pelo amor de Deus, velho Vamos, Caleri Soltou Caleri Pisou Lucas Moura Que jogada Aí é caixa, irmão Aí é caixa Tá Tá na rede, meus brothers Lucas Moura Esqueci essa derrota pro Inter, irmão Vamos esquecer essa derrota pro Inter Agora é foco No Brazuca, moleque Boa, meu Uma bela jogada, Caleri Caleri, além de gol Ele ainda dá assistência Boa, Luquinhas Vê o Wendel Mano, que o Wendel melhorou essa equipe Lógico, ele ainda tem que entrosar mais com a equipe Tudo mais, né Mas ele melhorou bastante a equipe, mano Igor Vinícius O que foi? Ah, impedimento ele deu Trabalha de pé em pé Pablo Maia Uma vitória muito importante do São Paulo E um erro de passe pífio É, os caras foi dar carrinho no Caleri Ficou com a menos, mano Mas os caras dão trabalho ainda assim, velho Os caras tomou Pablo Maia Vai, 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 vai Vamos matar logo esse jogo, velho Soltou Caleri Caleri Olha o Luquinhas Olha o Luquinhas passando Lucas Moura Não vai tocar não, filho Aê, meu irmão Trabalha E o Tricolor fica um pouco mais com a bola Bola saiu, eu vou trocar, velho Solta aqui Vamos, Alisson Olha essa jogada Olha essa jogada Passou sozinho Ela jogada, Oscar Pisa Caleri Caleri Bateu Dentro dos seus domínios, mano Oscar Vamos lá De pé em pé Sabino Solta no Pablo Maia Pablo Maia Tocou Ei Foi falta, juiz Juiz não dá falta, né, mano É inacreditável Demora dois anos pra dar falta Dois a zero O Tricolor Pelo menos Recuperou essa vitória Que perdemos aí, né, rapaziada Calma, calma, calma Sem loucura Vamos tentar fazer mais um ataque Vai Vai fazer uma goleada Solta no Luciano Luciano A direita dele É só pra subir no busão E mais nada, tá E mais nada Só sobe no busão, só, viu Vamos lá Alias Marcos Antônio Sabino de cabeça Pisou Luciano Ele não quer fazer gol, Luciano Vencemos, rapaziada Pensa como é difícil jogar com o Botafogo aqui, cara Dois a zero o Tricolor Vamos ver como é que ficou essa tabela E depois mostrar os artilheiros também, mano Que vitória importante Na casa Já uma Um equilíbrio Vamos dizer assim, né Copa do Brasil Que a gente foi eliminado Vamos ver Bom, brasileirão, rapaziada Apesar da derrota pro Inter Estamos na quarta colocação, mano Dentro do G4 Isso é importante, beleza Agora é o seguinte Vamos dar uma olhada No Nos artilheiros Da competição Olha aqui Achei os artilheiros Da Libertadores, né O Caleri tá lá Cinco gols, né, mano E assistências Peraí Calma aí Ó, Caleri Artilheiro do Brasileiro Assistência Caleri Artilheiro do Brasileiro É Brasileirão, Betano O Caleri é o artilheiro Tá certo Aí assistências É o Borré E o Oscar logo em seguida Caleri também, mano Caleri é o melhor jogador Do Tricolor, né, mano Até a próxima, rapaziada Vamos ficando com Caleri Artilheiro do Brasileirão, mano Tamo junto Aperta aquele botão Raipa aí o joinha E vamos que vamos Boa Tchau 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 Tchau